E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo para o canal galera e dessa vez eu trouxe top 9 galera, eu fui conseguir só 9 jogos tops para lançar em 2017 ainda, o vídeo foi meio tarde se trazer como eu sei, mas achei muito interessante os jogos que eu encontrei, então vamos logo para isso sem mais delongas e agora! E beleza galera, para primeiro lugar, temos aqui Icaro M galera, que é um jogo de RPG, que tem um ponto onde o game se destaca na narrativa com vários elementos, chefões diferentes, esse jogo não tem confirmação do nosso lado do mundo galera, mas é um jogo muito esperado, então confira aí a gameplay. E beleza galera, por segundo aqui estou com Shadowgun Legends galera, com certeza um grande lançamento para o ano de 2017, Shadowgun Legends causou furor ao ser confundido com Destiny, Shadowgun Legends se reafirma como um ótimo título de FPS para 2017 com gráficos que deixa cair queixo galera, o jogo está sendo desenvolvimento, então confira a gameplay aí e vamos para o próximo da lista. Galera, eu não poderia deixar de citar Modern Combat Versus galera, Modern Combat Versus tem um difícil para se tornar o CSGO, é sim, da Gameloft para Android e iPhone galera, a empresa tem apostado muito no cenário, Modern Combat vai focar no modo multiplayer, mas também tem graus renovados e novos elementos com a possibilidade de caminhar pelas paredes. Então confira a gameplay aí e vamos para o próximo. E beleza galera, por quarto lugar aqui eu estou com Blade 2, sem dúvidas o trailer desse jogo é impressionante, caramba que gráficos, que jogabilidade dele, parece muito top, o jogo parece muito top, vai valer muito a pena jogar esse jogo. Então vamos para o próximo da lista. E beleza galera, mais um aqui, eu sei, esse aqui já foi lançado para iPhone, é verdade, mas Super Maju 1 ainda não chegou para Android. E então resolvi trazer para vocês também. O game, como os mesmos da franquia, é um game de Ninja Run, com foco de design de fase, algo semelhante a Rayman, com um visual que lembra bastante as versões para o Wii U. Super Maju 1 tem uma proposta casual, mas terá um desafio elevado galera, então vale a pena sim jogar. Beleza galera, e para o sexto aqui, estou com Archer Age Begins galera, que é um jogo de MMORPG baseado no jogo de PC, que já foi lançado e é muito confundido com a versão mobile. A versão mobile ainda não foi lançada infelizmente, então confira um pouco da gameplay. E o sétimo dessa lista galera, estou com Injustice 2 galera, um jogo muito top para quem já jogou o anterior. O lançamento acontece este ano galera, junto com a versão para console e PC. Na fora liberada, algumas informações mais especificas sobre o jogo, mas temos algumas imagens aí. E o oitavo é Line Age 2 galera, é um jogo coreano confirmado para o ocidente. O game promete gráfico de primeira e aquela boa e velha experiência de se perder em um mundo aberto galera, confira a gameplay. E beleza galera, para o décimo aqui, estou com Siberia 3, que aposta em um misto de point click e ação. A franquia nasceu no PC e Playstation 2, mas tem ganhado destaque no mobile. A produtora confirmou a versão para celulares para este ano. Deve manter os mesmos gráficos da edição para consoles e PC, ou seja, gráficos muito bons. Vale a pena conferir este jogo quando lançar galera. Lembrando que todos estes jogos, assim que lançarem ou tiver alguma novidade, estarei trazendo para vocês. Se vocês tem alguma sugestão de jogo para que será lançado este ano, deixem aí nos comentários para eu estar trazendo mais para vocês. Então fui!